Excelente a mais um vídeo de show life, mas a gente sim, no vídeo de hoje eu ia falar sobre o nosso queridíssimo Hell 6 de novo, mano. E sim, a RealGames confirmou mais umas coisinhas aí, que eu vou mostrar pra vocês aí. É uma coisinha sobre o lançamento do jogo, é lógico, né? Tinha que ser. Olha só, o final teaser, ele chegou e o segundo filme, no caso desse que tá aí, o segundo filme, vai ser anunciado a data do jogo. E no caso, ou seja, a hora que chegar o segundo filme, já vai vir o jogo pra jogar, entendeu? Tipo, vai lançar. Deixa eu ver, vai ser aberto pra comunidade, se tem os eventos, ou... Tá certo, é só isso mesmo que tinha de importante, o resto é de pirula. É só coisas que a RealGames pode falar, mas é... Digamos que o que importa pra nós é quando vai lançar o jogo. É o que importa pra nós é o joguinho, mano. É só realmente o joguinho. Ou seja, quando sair o segundo filme, que não tá muito longe, vai sair o jogo. Olha, eu daria o prazo de, no máximo, dois meses, cara, pelo que a RealGames tá falando aí. Mas... Essa brincadeira aí já durou tempo suficiente, mano. Porque isso aí já faz dois ou três anos aí que já tá sendo desenvolvido. E era pra lançar um ano atrás, acho um ou dois aninhos atrás aí. Tinha muito mais um monte de coisas que deveria ter acontecido antes. Mas vocês sabem que não aconteceu, por que será que não aconteceu? É o Games do RealGames, né? É o famoso, né? É a demora. Esse segundo filme já era pra ter saído, no caso, não saiu. Aí os caras ficaram doidos e pensaram, ah, mano, vamos soltar logo o segundo filme. E deu, mano. Já que eles lançaram ontem o... O teaser final, ou seja, tipo, o último... É, hoje seria tipo o último lançamento antes do filme sair. Do jogo sair do rádio. E agora eu vi o filme e aí já é o jogo saindo. É porque, cara, ia sair filme, né? Vocês estão ligados que ia sair, né? De qualquer jeito ia sair filme. Não tem o que fazer. Não tem realmente o que fazer, cara. A RealGames vai botar filme até dizer, chega. Vai sair o filme e aí vai sair tudo junto de uma vez só. Esse filme ainda leva quase uma semana só pra ser feito, o filme. De fora o jogo. Então eu acho que até levar uns dois meses, cara. Só que... Pelo jeito que a RealGames gosta de andar por aí, cara. É capaz de levar uns quatro, cinco meses aí disso daí. É capaz de vir só no final do ano. E perigoso, né? Mas é, é pra levar mais ou menos dois meses isso aí, cara. Pra esse jogo sair. Ah, pra junho, julho, deve sair, cara. Deve sair, anda por aí. Se não aparecer mais coisa. Porque sempre aparece, né? Aquele vício. Sempre aparece mais coisa. Você acha que não, mas aparece, mano. Aparece sim. E pode sempre parar que vai aparecer mais coisa. É, você vai ter que ver como é que vai ser isso daí, cara. Só esperar agora. Se eu não afirar, eu não aguardo. Então era mais isso do mesmo vídeo. Eu muito obrigado por assistir aqui. Deixa o like, se inscreveu no canal. Falou, valeu. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí